Me chama de safado, puto, cafajete Aquece o meu cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece o meu cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece o meu cacete, farmacete, desce Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa até Humildade é lixo, mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Pra comemorar Eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Aqui vamos embrasar Fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Vai senta, 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 vai senta Vai, hoje tu vai senta, vai senta, vai senta, vai senta O que é isso? O que é isso?